Conheci um cara Onde ela passava geral, ficava paradão na tela Frequentava a zona sul, também curtia um baile charme na favela Ela fez ele enxergar a vida mais bonita Ele jurou que ela o fez sentir em frente ao mar com a sua maresia Tão livre e solta a good vibe, a manju era a sua preferida E eu ando meio esquecido, mas me lembro bem do que ele dizia Maria Joana, meu chá de erva, doce, suco de maracujá Maria Joana, minutos com você é uma semana no spa Maria Joana, quando chega perto eu já fico louco Maria Joana, viajo com você, o mundo gira devagar Eu quero de novo Ela fez ele enxergar a vida mais bonita E ele jurou que ela o fez sentir em frente ao mar com a sua maresia Tão livre e solta a good vibe, a manju era a sua preferida E eu ando meio esquecido, mas me lembro bem do que ele dizia Maria Joana, meu chá de erva, doce, suco de maracujá Maria Joana, minutos com você é uma semana no spa Maria Joana, quando chega perto eu já fico louco Maria Joana, viajo com você, o mundo gira devagar Maria Joana, chá de erva, doce, suco de maracujá Tchau, 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 tchau Maria Joana, minutos com você é uma semana no spa Maria Joana, quando chega perto eu já fico louco Maria Joana, viajo com você, o mundo gira devagar Eu quero de novo Tchau, tchau, tchau